Essa placa está funcionando com apenas um transistor de saída O controle de tensão eu tenho de 0 a 29, a transformadora é de 20 Então eu tenho aqui de 0 a 29 Aqui é o sistema de proteção Aí é só resetar e voltar de volta A única coisa que foi feita é que foi só montado com os componentes de indicação que estão na placa Mais nada Algum ou outro componente eu coloquei um valor aproximado Porque eu não tenho um componente para enviar junto com a placa Então ficou nessa, o funcionamento é perfeito Chegando aí é colocar a ponte ritificadora de 10 amperes O capacitor de 4700 Os resistores de 0 vir de 2 ou 2 de 0 a 1 paralelo E o 0 a 1 e 0 a 1 aqui nos transistor aqui e só A plaquinha básica é montar os componentes e funcionar Não tem segredo nenhum nessa placa Beleza? Quem é esse?